O apresentador Raul Gil estaria sendo humilhado aí por parte da imprensa. O filho dele, o Raulzinho, gravou um vídeo com desabafo, gente, que é um desabafo surpreendente. Ele diz tudo, ele conta o que aconteceu, mas antes da gente mostrar esse vídeo, eu sempre lembro o prazer, eu sou o Fernando Borges, você está conectado no TV News Noir. Se você ainda não conhece o nosso programa, é muito fácil se inscrever. Basta clicar no botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí corretamente o sininho para receber as nossas notificações em tempo real e, claro, dá o seu joinha, dá o seu ok, positiva o nosso vídeo aqui no YouTube. E agora, gente, falando a respeito dessa informação que está surpreendendo o Brasil inteiro, o filho do Raul Gil publicou esse vídeo aqui na internet e a gente assiste agora. Olá, pessoal, tudo bom? Eu vim aqui mais para falar, dificilmente eu falo na internet, mas eu vim falar porque eu estou muito preocupado, muito preocupado com as pessoas que hoje têm o poder de escrever alguma coisa na internet e, ao mesmo tempo, influenciar outras pessoas. Há 40 anos eu trabalho em televisão. Nós temos o nosso programa desde 1973. O país está crescendo, o país está se desenvolvendo. Nós estamos saindo da pandemia, isso é fato. E é claro que, se Deus quiser, o Raul já tem preconceito. Existem várias fobias, homofobia, preconceitos raciais. Existem pessoas que têm preconceitos contra pessoas de idade. Isso é provado. Isso é provado, tanto que o programa Raul Gil mantém a sua audiência, mantém a sua lucratividade. E, graças a Deus, as pessoas que escrevem essas matérias, elas não são profissionais da televisão. Não são profissionais que trabalham em televisão. Porque os profissionais mesmo que trabalham na televisão brasileira, eles sabem quem é o Raul Gil, têm um grande respeito. Ainda mais o SPT, onde nós temos o programa Raul Gil, nós temos sociedade com o SPT. Nunca tivemos um mês em 10 anos de prejuízo. Nunca tivemos que colocar dinheiro no programa Raul Gil. No começo do ano foi difícil, mas foi difícil para todo mundo. Foi difícil para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Agora, graças a Deus, estamos voltando a trazer patrocinadores, a trazer de volta patrocinadores que estavam passando por dificuldades financeiras. E vendo essas besteiras, não é um dos diretores do SPT. Porque os diretores do SPT são competentes. São pessoas que conhecem televisão. E sabem o valor que o Raul Gil tem, não só para o SPT, mas também para a televisão brasileira. Para a história da televisão brasileira. Nós íamos ser homenageados no dia 11 de agosto pelo Senado Brasileiro. Infelizmente, nós não pudemos ter essa homenagem porque houve a pandemia. Mas o Raul Gil é um cara a ser homenageado. A se tirar o chapéu. Literalmente, né? É isso aí. O filho do Raul Gil, muito emocionado ao dar esse depoimento, dizendo que muitas pessoas têm preconceito com o pai dele. Ele diz sobre reportagens que acabam saindo de jornalistas que não trabalhariam na televisão e acabam humilhando o comunicador que tem décadas, décadas de história na telinha. Um desabafo importante. E você, o que achou da fala do filho do Raul Gil? Dê o seu comentário, dê o seu pitaco. A sua informação, a sua opinião é sempre muito importante para a gente. Eu fui Fernando Borges. Eu sou o Fernando Borges. Te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá.